Vou pra longe meu beijinho, vou deixar nosso rincão Seu semblante vai comigo, bate bate coração Ai ai moreninha, bate bate coração Vou levar o seu retrato pra minha recordação Passa a turno e passa a ponte, bate bate coração Ai ai moreninha, bate bate coração Meu beijinho, eu vou partindo, vou levar minha paixão Quem partiu está correndo, bate bate coração Ai ai moreninha, bate bate coração Vou partir adeus, adeus, não sei se eu gosto ou não Sei que bate, sei que punta, bate bate coração Ai ai moreninha, bate bate coração Ai 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 ternei